Ele vai também ser uma maneira mais eficiente de você organizar como vai encontrar a causa da alergia. Então eu contei uma história aqui da Nádia com a Moana falando sobre como ela resolveu a força dos sintomas daquela crise em particular. Então ela conseguiu reverter o quadro sintomático, porém ainda assim ela não tinha certeza da causa. E o planejamento ele também serve pra isso, pra você encontrar a causa do processo. E ela levantou algumas suspeitas das causas da alergia, das possíveis causas da alergia dela. Dentre elas a grama, entre outras coisas. Mas o fato é que essas informações elas também devem ser encaixadas no planejamento, porque pra você ter certeza do que causa a alergia ou não, você tem que colocar a prova. Então como é que você vai colocar a prova uma coisa que você não tem suspeita suficiente, não tem um embasamento suficiente? Ah, eu acho que é isso. Não, mas eu acho que é isso. Não, mas eu acho que é isso. Aí você vai achando um monte de coisa e na hora de testar não testa nada. Ou se testa, testa meia boca. Ah, eu coloquei hoje na grama, amanhã eu já não boto mais. Ou então eu só suspendi hoje da grama, não melhorou nada. Não é tempo suficiente. Você precisa de um prazo pra organizar a pele e ter a capacidade de visualizar se aquilo causa o problema ou não. Tá? Então o planejamento ele traz também uma possibilidade de você encontrar a causa. Então, tuto, o que a gente não pode fazer na hora de pensar em planejamento? O que que não dá? O que que não vai funcionar na verdade pra você? Se você fizer de cabeça. Então eu falei aqui algumas vezes que se a gente colocar tudo na cabeça a gente não vai conseguir. Não é que você não vai conseguir. É que você não vai conseguir agora. Porque agora é muita informação. A gente precisa começar a visualizar o animal de uma forma automática. Só que pra isso você tem que começar pelo básico. Tá engatinhando ainda. Eu tenho que entender como é que é o aspecto da lesão do meu animal. Quando é que ela surge? E por quê? Quais são as suspeitas dela ter surgido? Isso dá pra gente organizar através de observação. Então, vamos lá.